E a gente, Minas Gerais já confirmou 394 casos da variante delta do coronavírus. O número é 50% maior do que foi registrado até o último sábado. Os números foram apresentados hoje pelo secretário estadual de saúde durante a coletiva na capital. Vamos ver. A delta considerada mais transmissível já está presente em 104 dos 853 municípios mineiros, o que representa 12% do total. A cidade com mais casos confirmados é Juiz de Fora, com 56 pacientes contaminados pela variante. Em seguida, vem Belo Horizonte com 45. Há uma sugestão nesse gráfico, uma expectativa que a delta chegue na proporção da gama e até ultrapasse, como aconteceu em outros lugares do mundo. Então, há uma expectativa, sim, que a delta seja mais comum. Temos aí já figurando, em pouquíssimos casos, a variante MU, que é uma nova variante, que ainda tem poucos casos no estado. Mas ainda destacamos a delta como um crescimento importante da proporcionalidade. Além disso, a Secretaria Estadual de Saúde está conversando com os municípios para viabilizar a redistribuição de doses da Coronavac. Isso porque vários deles já concluíram o esquema vacinal dos adultos, pelo menos com a primeira dose, e agora vão ceder as vacinas para as outras cidades que não concluíram esta etapa de imunização. O estado recebeu esta semana 657 mil doses da Pfizer, que vão ser distribuídas na sexta-feira. E nós vamos agora, na expectativa de redistribuir as doses da Coronavac, que estão paradas nesses municípios, que já chegaram aos 18 anos, nós vamos redistribuir a Coronavac, porque ela não pode ser usada nem como reforço e nem como adolescente. Para que a gente possa utilizar essa Pfizer, a maior parte dela, para reforço ou vacinar adolescente. Bom, está aí. As informações a respeito da variante Delta, ela transmite com mais agilidade, mais pessoas, mas os números relacionados à letalidade dela, os números são bem baixos, graças a Deus. Porque o que nós enfrentamos aí no início do ano, com a variante Gama, que veio do norte do país, acabou afetando muitas pessoas, muitas vidas foram levadas por causa dessa variante. 7 horas mais 33 minutos.